e é família boa para nós salve salve iniciar mais um vídeo pesado aqui para vocês né mano iniciar aquele bike blog raiz mano não sei se o ângulo da cama está bom espero que sim né mano eu arrumei assim o ângulo eu espero que esteja bom para vocês que estão assistindo aí mano já deixa o like mano já deixa o like aí tamo junto partiu mano dá um rolezinho né aquele rolezinho de quebrada do jeito que vocês respeitam que vocês gostam tá ligado muito Speedpad mano bike vlog no canal então mano eu gravando aqui vamos subir aqui tá na contra-onso tá ligado tenta dar um grazinho aqui tô feio não tá muito bom grau feio velho vamos dar um grauzinho bonitinho pelo menos isso aí E aí família vocês estão achando do grau tá bom ou tá ruim deixa eu arrumar a câmera aqui para não ficar girando a câmera tá ligado a câmera a família tô regulando ainda tá ligado eu não sei se tá bom ou se tá ruim vai caralho acho que tá bom será que esteja bom deixa o like aí mano deixa o like aí deixa o comentário que eu sei que curte esse vídeo tá mas eu vou ler em um raizão tá ligado vamos dar um rolê na quebrada mesmo não sei se eu vou lá lá perto da casa do mundo a rapaziada não curte muito não só um bagulho que você mano geral não curte muito no meu bairro aqui não barulho não hein mas nem aterrorismo de qualquer jeito tá ligado né é só para quebrada tá ligado é só para quebrada tá ligado tá ligado mas eu dei uma puxada na lombada sem querer velho tá ligado para ela não vai subir eu puxei na lombada meu amigo o bagulho e subiu hein vamos dar um rolêzinho aqui ó eu ia virar para esquerda me dirchnico ó ó ó O que é isso? A última vez que eu vim, família, uma vez que eu tava aqui, tá ligado? Ah, mano, ela deu azia demais, mano, por causa da motorizada, vamos passar ali de novo. A segunda vez que eu vim, família, um pouco mais rápido. eu vou dar uma acesoradinha né mano, espero que seja um ângulo bom aí para você mano, espero que seja bom aí, mas tá ligado né para mim né, aquele rolezinho de leve, de quebra, jeito que você curte né mano, e o jeito que eu curto também né mano, eu vou falar que eu não curto porque eu curto, mas eu tenho que arrumar o freio de novo mano, todo dia eu roubo essa freio aqui, tá foda esse freio, a bike tá chaveada daquele jeito né mano, centroavídeo dobrado daquele naipe, police center mano, aqui só tem nave em família, cê é louco, vamos devagar mas não precisa acelerar também que nem estou então, vamos fazer rotatório e vamos voltar para quebrada mano, Vamos voltar para quebrada, Voltar para quebrada né mano, Não sei se está quebrada a mulher, vamos ver se aquele carro vier, vou dar um grauzinho aqui, Vai virar, vai reto, vai reto, vai virar, vira ó, Ah, dá um medinho né família, dá uns grauzinho né mano, Igual você, dá um medinho de dar uns grauzinho, Olha o pipoco família, Não sei se pega aí na câmera mano, desculpa o ódio se estiver ruim, beleza? E aí O que é que é aqui, mano? Aquele naipe, vamos cortar na outra rua ali, que a gente também é nossa. Ah, é uma favela longa hora, né? É uma favela longa hora, né? Está ligado. Ah, é uma favela longa hora, né? Valeu, valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.